Os que vivem na riqueza Quem tem vaidade é um dom, que não se compra dinheiro Quem tem vaidade em ser bom, não é um bom verdadeiro Quem tem vaidade em ser bom, não é um bom verdadeiro Porque a mentira te agrada, não me deves obrigar A ocultar a verdade e a mentir para te agradar A ocultar a verdade e a mentir para te agradar O homem sonha acordado, sonhando a vida percorre O homem sonha acordado, sonhando a vida percorre E desse sonho dourado, sonha acorda quando morre E desse sonho dourado, sonha acorda quando morre